E agora mais caso Neymar, o doutor segurança Jorge Lodelo e a Sônia Abrão. Pois é, eles também vão opinar sobre essa polêmica do Neymar, dizendo o que pode acontecer nesse caso de polícia, né? Aliás, o diálogo deles aí, do Neymar, com ela na internet, no celular, tá estranho, né? Tá muito estranho. Nágila Trindade resolveu aparecer e dar a sua versão sobre o caso envolvendo o jogador Neymar. Ela o acusa de agressão e um suposto estupro, depois que ele teria se negado a usar preservativo. Vocês acompanharam os últimos acontecimentos? Ou seja, a moça, a Nágila Trindade, realmente esse é o nome dela, deu uma entrevista pro Roberto Cabrini contando a história de como aconteceu. Pelo que eu vi, os argumentos dela são muito fracos. Não tô dizendo que ela esteja mentindo, não sei. A impressão que eu tenho, desde o começo, que foi uma coisa planejada. Alguém que saiu daqui pra Paris, sabendo muito bem o que ia fazer lá e o que poderia acontecer. E o argumento da camisinha, mas não me convence de jeito nenhum. Você não fala que queria sexo, que queria o cara e você sai de um país pro outro sem um preservativo, né? E também, se não houvesse, não seria motivo por uma briga tão violenta quando ela diz que houve. Ou até para um estupro. Então, me apresente argumentos melhores, porque esses não me convenceram. O que a gente verifica é o seguinte, são duas partes, cada uma fala uma coisa completamente diferente. Ou seja, o Neymar, ele deu aquela entrevista no próprio Instagram dele, mas foi muito curto. Ele não conta com detalhes o que aconteceu. Ela, agora a gente teve acesso hoje à entrevista do Cabrini, mas não é completa. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero ter acesso a tudo que ela disse que aconteceu em um ou dois dias no hotel. E eu quero saber também do Neymar, tudo o que ele disse. Primeiro, para confrontar. Me parece que ela fala que só teve um encontro. E o Neymar fala que teve dois encontros. E eu vou te dar uma solução de como vai chegar a verdade dos fatos. Primeiro, que a família do Neymar vá no hotel e consiga as imagens das câmeras de segurança do hotel. Segundo, hoje nós temos um negócio que eu chamo de cagueta, que é o celular. É possível rastrear o celular dela e o celular dele, para saber qual foi o movimento do Neymar e qual foi o movimento dela naqueles dias em Paris. Juntando tudo isso, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher vai poder dizer quem está mentindo nessa história. Quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole. Ele sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. E fui induzido a isso. Foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo. O erro dele foi ter colocado esse vídeo, ou seja, ele foi mal instruído, ele não deveria ter feito isso. Ele fez na defesa dele, mas... Na minha opinião, ele tinha que fazer um vídeo contando os fatos. Eu acho que ele poderia mostrar toda a conversa, mas não mostrar as fotos, que mesmo nubladas, a gente percebe que você consegue ver partes íntimas dessa moça. Você concorda com esse apoio que ele está recebendo? Eu acho precipitado, porque as coisas ainda precisam ser devidamente esclarecidas. Ela pode ter armado, ela pode estar mentindo, ela pode ter forçado toda uma situação, com certeza. Mas ela pode ter sido estuprada ou agredida, pode ser a vítima dessa história. Existe toda a possibilidade. Assim como ele também, ao invés do agressor, gratuitamente, ele estava se defendendo. Era um caso de legítima defesa? Pode ser. Ou estava atacando porque estava alterado e perdeu o controle? Também pode ser. Então, gente, nós temos os dois lados aí, os dois pratos da balança, e ainda não pendeu definitivamente nem para um lado e nem para o outro. Então, eu acho que apoiar é complicado, condenar também. A gente tem que ficar no aguardo que as coisas sejam esclarecidas. Acho que é o risco de uma carreira se perder, de um grande talento, de repente, não ter mais um campo para jogar, um time para defender. Então, isso tudo eu lamento de coração. Eu não queria jamais ver o Neymar numa situação como essa. Ele sempre foi o ídolo de todos nós. Mas, enquanto não foi esclarecido, não dá para dizer, olha, te apoio, estou do seu lado. Não dá. Só dá para dizer, a gente lamenta muito que ele esteja envolvido num escândalo e num escândalo dessa dimensão. Não era para isso, mas é fruto de muita coisa torta que ele veio fazendo durante tanto tempo. Não dá para dizer, olha, te apoio, 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 não dá para dizer, olha, te apoio.